Olá, um bom dia para vocês. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer vai abrir a Assembleia Geral da ONU na semana que vem em Nova Iorque. Essa será a segunda viagem internacional do presidente. O repórter João Pedro Neto está no Palácio Planalto, tem as informações para a gente sobre essa viagem. JP, essa não vai ser o único compromisso do presidente lá nos Estados Unidos, não, né? Não vai não, Leandro. Bom dia para você, bom dia a todos. Exatamente isso. Como você falou, em sua segunda viagem internacional, o presidente Michel Temer abre a Assembleia Geral das Nações Unidas, que acontecem em Nova Iorque e nos Estados Unidos na próxima semana, mas ao longo dessa viagem aos Estados Unidos, o presidente tem uma série de outros compromissos. Temer deve participar de uma reunião de alto nível sobre a questão dos refugiados. Essa reunião foi convocada pelo secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon. Ele também deve participar de um encontro para tratar do Acordo de Paris sobre a mudança do clima e ainda realizar reuniões bilaterais com líderes de outros países e encontrar empresários e investidores estrangeiros, tudo isso ao longo dessa viagem aos Estados Unidos. Bom, mas falando aí da questão da 71ª Assembleia Geral das Nações Unidas, o presidente Michel Temer faz o discurso de abertura. Isso é uma tradição. Um representante brasileiro abriu os debates entre os países e vem desde 1947, quando o diplomata e ministro Oswaldo Aranha abriu a sessão e fez o discurso inaugural. Bom, os temas centrais do discurso do presidente Temer na Assembleia Geral das Nações Unidas foram apresentados ontem, quarta-feira, no Palácio do Itamaraty. Há certos temas-chave que vão ser abordados, que são temas prioritários para o Brasil na pauta internacional, o cenário econômico, o comércio internacional, mudança de clima, crise de refugiados, paz e segurança internacional, reforma de governança nas Nações Unidas, não apenas reforma do Conselho de Segurança, reforma de governança de métodos de trabalho de forma mais ampla. Bom, nessa quinta-feira, aqui no Palácio do Planalto, o presidente Michel Temer se reúne com líderes de partidos da base aliada e do chamado Bloco Centrão. Esse encontro está marcado para uma hora da tarde aqui no Palácio do Planalto. Participam aí líderes de sete partidos. Bom, também aqui no Palácio do Planalto, antes dessa reunião do presidente Michel Temer, ministros de governo, como, por exemplo, o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha e também o ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos Pereira. Eles se reúnem com o presidente do SEBRAE, a FIFE Domingos, e também com representantes de trabalhadores e de empresários do setor de serviços para tratar aí, entre outras questões, da regulamentação da terceirização. Leandro, volto com você. Obrigado, JP, pelas suas informações. E olha, o programa Minha Casa Minha Vida não só ajuda a realizar o sonho da casa própria para as pessoas de baixa renda, o programa também financia imóveis para a classe média com juros menores. Além das unidades habitacionais básicas, o Minha Casa Minha Vida também oferece apartamentos completos que não pesam no orçamento. Faz cinco anos que a Jamila e o Wellington buscam um lar para chamar de seu. Nesta semana, entregaram os documentos para financiar o apartamento pelo programa Minha Casa Minha Vida. Finalmente, encontraram um imóvel que até superou as expectativas. Achei que ia encontrar um bem básico, bem simples. Nossa, esse aqui está me surpreendendo. Tem bastante coisa, sim. O estande desse empreendimento, que fica na Zona Leste de São Paulo, costuma ter bastante movimento. Além do apartamento modelo decorado, dá para ver na maquete que o condomínio vai ter piscina, academia, varanda gourmet, playground e até área de lazer para cachorro. E isso faz cada vez mais diferença para assinar o contrato. Uma coisa que define muito a compra é o preço. Mas se você agregar isso, fatores de lazer e qualidade no que você está oferecendo, ajuda bastante o cliente a definir a aquisição. Na hora de comprar um imóvel, o preço, é claro, faz toda a diferença. Mas ter acesso à área de lazer também pesa muito na decisão. E se engana quem pensa que é preciso gastar muito dinheiro para ter acesso a tudo isso. Dá para encontrar empreendimentos assim, financiados pelo Minha Casa Minha Vida. O Minha Casa Minha Vida é um programa habitacional do governo federal que oferece financiamento da casa própria com juros menores que os de mercado. Podem participar famílias com renda mensal bruta de até R$ 6.500,00 nas áreas urbanas e com renda anual bruta de até R$ 78.000,00 nas áreas rurais. Nós atendemos quem ganha de R$ 1.800,00 a R$ 6.500,00. Nessa faixa 1,5, 2 e 3, que é o Minha Casa Minha Vida FGTS, o que você tem de diferença do faixa 1 é que você tem um financiamento habitacional. As pessoas têm que ter alguma capacidade de tomar um financiamento. No faixa 1, diferentemente, você não tem um financiamento. Você tem um subsídio elevadíssimo, quase 95% do valor do imóvel e as pessoas pagam parcelamento durante 120 meses e passam a ser dona do imóvel. Em três meses, a Força Aérea Brasileira transportou 60 órgãos para transplante. A região centro-sul do Brasil concentrou 70% dos voos. Após determinação do presidente Michel Temer, a FAB passou a manter aviões à disposição para qualquer chamado de transporte de órgãos ou de pacientes que aguardam transplantes no Sistema Único de Saúde. Os órgãos e equipes médicas são transportados com prioridade de voo e decolagem. Já está disponível o pagamento do quarto lote da restituição do Imposto de Renda deste ano, além de lotes residuais de quem caiu na malha fina entre 2008 e 2015. Ao todo, 4 milhões de contribuintes receberam mais de R$ 5 bilhões. Para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte deve acessar o site da Receita ou ligar para o Receitafone no número 146. E o Brasil conquistou agora há pouco mais uma medalha nas Paralimpíadas. Foi na canoagem de velocidade da categoria KL3 masculino, com o brasileiro Caio Ribeiro de Carvalho. É a 49ª medalha do Brasil nos Jogos. Estamos em 6º lugar no ranking com 10 de ouro, 24 de prata e 15 de bronze. E nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou ao meio-dia na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais.